Esse aqui qual é? Isso é Panobili? Panobili. Panobili é um clima. Ah, é? É um clima dessa região. Ah, ok. O mesmo cara do Burguerlanda, que é maravilhoso. É austríaco. É austríaco. E esse também é daquelas uvas autóctonas lá? É, esse é sempre, sempre, logo para mim. São Santos. É, aliás, tá. Os novos, vamos chamar, como é que é? Panobili é uma união de nove produtores. Ah, é? É, dessa região que estão todos ao redor do lago Nois Idlesem, que é uma sub-região de Burguerlanda. E só se pode produzir um Panobili quando é autorizado pelos nove. Ah, é? É, então, viu, é posto a uma prova cega. É uma chamadinha de panobili. Quando ela volta, uma de... Beleza, esse vinho austríaco. Aqui uma explicação do vinho austríaco. É, esse vinho vem a... Panobili é uma associação de nove produtores que estão ao redor, principalmente na margem norte do lago Nois Idla Z, que está em Burguerland, uma sub-opelação, a sub-denominação que se chama Nois Idla Z. E esse Panobili, todos os novos produtores produzem o vinho com este nome, que é típico da região, típico da casta. E a aprovação para o Panobili é feita por eles mesmos. Eles se reúnem... É mesmo? Eles se ensinem. Eles se falam, esse é um Panobili e esse não é. E é muito bom, isso é muito bonito. Muito bonito mesmo. Entre eles, não, esse é típico, esse não é. E entre eles eles aprovam o vinho, não. E eles, vinhos elaborados de castas autóctonas, no caso, a Zweigelt, Blau-Franckisch e St. Laurent, de um corte das três, de duas ou de uma simplesmente. Mas ele tem que pertencer a... tem que ser transparente com o vinho da região, segundo o povo da região. Que fantástico. Segundo os próprios produtores. E esses vinhos ficam naqueles botes imensos, de madeira usada? Esses vinhos podem ser... Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser em barriga também. Tá. Pode ser em barriga também. Esse vinho, por exemplo, ele é meio bote e ele é meio barriga. Ah, tá. Né? Mas sempre usado, né? Não, às vezes tem uma porcentagem de nobre também. É muito pouco, mas tem. Porque as uvas são muito spices, elas são muito realmente, muitas especiarias e elas aguentam isso. E com o envelhecimento, isso aí é realmente harmonizado, né? Isso aí é desenvolvido e é integrado no vinho. Esse vinho é produzido das três castas. Ele é Zweigelt. Ele é principalmente Blau Frankisch. St. Laurent é a menor parte de Zweigelt. É maravilhoso. É um outro patamar. É um vinho muito fino. Que pertence a uma classe finíssima. É um vinho de, é realmente, top de produção desse produtor. Né? Esse tem no Brasil, hein? Não. Eu tenho algo parecido. É o bebê dele. É o... Que é bárbaro. É o básico. Uma garrafa de um litro. É o básico dele. Custa 60 reais, 70 reais. É, sei lá, é maravilhoso. É muito bom mesmo. Muito bom. E é um produtor biodinâmico. Valeu. Que produz vinhos elegantérrimos. Muito. É, muito elegante o vinho dele. E o motivo que eu peguei essas garrafas na escolha aleatória, esse aqui não foi tanto, porque eu queria mostrar pra vocês. Queria. Claro. Mais do que pra vocês, porque eles já conhecem o básico. O que é que realmente o guerrado, o guerrado, o guerrado final. É a primeira vez que tomam um grande tinto da Áustria. Ah, é? Ah, não. Você tem que comprar o de um litro. Os brancos eu pago. Não, não. O tinto. Ó, compre o... Chama Burguerlanda, né? Chama Burguerlanda. Quer dizer... Um litro. É maravilhoso. É maravilhoso. No... Maravilhoso. E ele nasceu na Áustria. Então tem húngaro, alemão e austríaco. Porém todos na mesma casa. Ah. E no mesmo lugar. Não, como isso? Ah, porque foi pertencendo a um e a outro. Exato. Quando o avô nasceu, quando o avô nasceu, era... Pertencia ao império, o império... Astro-húngaro. Astro-húngaro. Puxou ocupado. Depois... Quando o pai nasceu... Era Alemanha. Era Alemanha. E quando o guerrado nasceu, o guerrado deve ter 51 anos... Era a Hungria. Era... Já era a Áustria. Já era a Áustria, perdão. Olha que fantástico isso. Era o mesmo... E na mesma casa. Na mesma... Essa história é sensacional. É sensacional. Esse outro também é dele? Esse é também dele. É o Blau Frankich, né? O Desson. O Blau Frankich é uma casta autóctona. E da Áustria, dentre todas, é a que tem mais corpo, é a que tem mais tanino, a que requer um pouco mais de evolução, é um vinho de guarda realmente, né? Um vinho com potencial de envelhecimento maravilhoso. As pessoas não têm ideia de um vinho tinto austríaco e com tanta elegância. Não é verdade? Não faz parte da nossa cultura isso, né? Ao passo que o Saint Laurent, que é uma casta que talvez tenha sido um presente de um monarca francês para um monarca húngaro-austríaco na época, porque ela me lembra muito um pino no ar em elegância, em corpo, de complexidade, porém, a palete aromática e degustativa dela é diferente, mas não é poder, é puramente elegância aromática e elegância degustativa. Não é força, é graça, realmente. É muito mineral. Muito mineral. Incrivelmente mineral. Mineral, realmente, realmente, é muito importante esse fator mineral. Eles têm nessa parte, no norte desse lago, uma composição entre los, que é muito conhecido no Cantal, muito conhecido na Loa, na Baixa Niederrein, né? Eu conheço mais até pelo nome austríaco, né? Niederösterreich, quer dizer, a Baixa Áustria, é onde está a parte mais baixa da Áustria, que é onde está, que é a terra do Grüne Wettlin, que é o Wachau, o Kremstal, o Kremstal, o Wagram, né? E a base do Grüne Wettlin é um solo de Loss, que, infelizmente, eu não sei como dizer esse em português. Loss é um barranco mineral, que é um laranja quase avermelhado, com uma terra escura, que é totalmente formada por depósitos minerais da época terciária. Que sensacional! E esse tipo de casta, como Grüne Wettlin, como Tramina, Gevastramina e Moscato, produzem matéria-prima fantásticos para vinhos, vinhos muito aromáticos. E aqui, é um pouco disso com argila e muita limestone, é ardosa, né? Não, não é ardosa. É ardosa, né? É calcário. 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 É. Agora, o Sabe, esse vinho passou por madeira? Passou por madeira. Porque eu não percebo nada de madeira nele. Passou por madeira. Não passou. Não percebo. Passou por madeira. O Panoblo passou por alguma porcentagem de madeira nova. Já o Ungenberg também passou. 10% de madeira nova. Só barrica. Só barrica. Não tem nada... Sensacional. Não tem nada grande aqui. Muito fino. Agora, eu te digo uma coisa, para terminar. Para mim, mineralidade, a questão da geologia, porque no vinho tem essa questão da geologia, que é muito forte, né? Claro. Esse aspecto, esse traço que traz no vinho é importantíssimo. E eu seleciono o vinho através disso. É a latitude, é a altura, é o período de inverno. Adoro vinhedos de inverno longo e verão curto. E de mineralidade expressiva e própria. O Languedoc é um lugar muito interessante. A Galícia é um lugar muito interessante. O Douro é um lugar muito interessante. O Dão é um lugar muito interessante. O Juhá é um lugar muito interessante. O Piemonte é um lugar muito interessante. Trentino é um lugar muito interessante. Naha, Mosul, Haingau, Bogenland, tudo isso, Sicília, né, ao redor do Etna, tudo é mineral, tudo é mineral. Só se fala de mineral, né. A argila é muito interessante, mas ela sem o mineral é muito pesado. O mineral, como acidez pra mim, está totalmente coligado ou ligado à elegância. How about champagne? É mineral. É mineral. É tudo mineral. O mineral é importantíssimo. Sem dúvida. Então, a gente seleciona vinho, a gente sou eu comigo mesmo. Li Cereja, você sempre faz muita comida. O que temos agora? Além do que eu diminuiu pela metade. Diminuiu? Esse aqui também é um dos outros queridinhos do cardápio. é um bloc d'agnô, né, um bloc de cordeiro, que a gente faz uma brincadeira com aqueles blocs de foie gras que se vende na França, justamente pelo formato. Então, a gente utilizou uma receita que é ateniense. A gente pegou o pernil de cordeiro, cozinhou também em fogo lento durante várias horas, com muita manteiga de erva, tomilho, um pouquinho de sal grosso. Depois, quando ele já está em ponto de desfiar, a gente desfia, refoga de novo com mais cebola, mais tempero, mais erva, e depois que esfria, a gente informa para deixar nesse formato. Embaixo, também por inspiração grega, a gente tem zazik, que é uma palhada fresca, misturada com palhada seca e pepino fresco. Fantástico! Nossa! E alho, muito alho. E alho. Muito bom! Vamos comer! Muito bom! Obrigado!